Já está decidido esse carro e vou dar para algum inscrito do canal. Cara, essa Volvo aqui, ela está praticamente abandonada há quase oito, nove meses. Por quê? Porque essa Volvo aqui, eu estou fazendo peça por peça, para deixá-la completamente nova para o futuro do ano. Desde o início, esse carro aqui nunca foi a intenção de ganhar dinheiro com ele. E sim, principalmente, ver o que ia acontecer. Porque esse carro aqui, se botar na ponta do lápis, tudo que eu já gastei com esse carro, tudo que eu estou gastando com esse carro, tudo mais, cara, fica fora da curva, a conta não fecha. Mas, como tinha objetivo, cara, desde o início, na reparação desse carro, para você que não viu o vídeo, cola aqui em cima, você vai ver de onde esse carro veio, o que foi feito nesse carro, toda a parte de restauração desse carro. Enfim, hoje, esse carro, por exemplo, está sendo cuidado aqui pela Suidich, que fica aqui no Brooklyn. Por quê? Porque aqui, ó, é uma referência em Volvo, na cidade de São Paulo. Enfim, o que eu decidi fazer com esse carro? Esse carro vai fazer parte de uma ação. Não vai ser sorteio, não vai ser rifa. Eu vou dar esse carro para o inscrito do canal. De que maneira? Eu pensei assim, será que eu dou esse carro a chave? Faço uma ação e dou a chave na mão? Coloca nos comentários. Dou a chave na mão de uma pessoa. Beleza, é uma possibilidade. Só que eu pensei da seguinte maneira. Vou pegar esse carro, eu vou vender, todo o dinheiro eu vou usar para recuperar ou ajudar as pessoas. Sei lá, que seja 20 mil reais esse carro pronto. Galera, estou trazendo peça da Europa, da Polônia, só para você ter uma ideia. Eu nem sei onde fica a Polônia, mas está vindo de lá, cara. Assim que esse carro ficar pronto, eu vou vender esse carro. Pode ser em uma ação aqui no canal, pode ser dentro do leilão, não importa. Com o dinheiro desse carro, eu vou colocar esse dinheiro dentro de um fundo de uma vaquinha. E esse dinheiro vai ser usado exclusivamente, centavo por centavo, para ajudar quem tem o carro apreendido no pátio e precisa retirar o carro do pátio. Ou precisa, por exemplo, trocar os pneus, porque senão o carro vai ser apreendido pela polícia. Ou, Edu, meu parabrisa quebrou, me ajuda, cara. Então, esse dinheiro, com esse carro, eu pensei assim, de que maneira eu poderia ajudar as pessoas, de que maneira eu poderia, por exemplo, agradecer nesse canal. A única regra que eu vou exigir é, tem que estar inscrito no canal, tem que ser seguidor e tem que estar inscrito no canal. É isso que eu vou fazer com esse carro. Olha o dono aqui, Jonathan. Tudo bem com você? Cara, esse carro é mais seu do que o meu. Ele está tanto tempo parado aqui, cara. Vou falar, galera, eu nem lembrava que tinha mais esse carro. Enfim, quem está botando a mão, Jonathan Suidich, está, meu, arrebentando aqui. O que que acontece? Vamos dar a real nesse carro aqui. O que que está acontecendo com ele? A real é o seguinte, esse carro precisa de uma peça, que é uma válvula de três vias. Não só a válvula de três vias, mas, por exemplo, essa peça aqui, essa peça é do sistema de airbag do carro. Ele é um resistor. Parece um plástico, né? E aí eu preciso, essa peça precisa, porque senão o sistema de airbag não funciona, fica uma varia frequente, né, que não sai. E aí a gente tenta achar a peça, aí você acha uma peça que esteticamente, cadê ela? Esteticamente, o desenho dela é igual. Nossa, parecidíssima. Não, exatamente igual, só que a numeração é diferente. E aí o que que acontece com isso? Você, internamente sendo diferente, não faz a comunicação que tem que fazer. A varia permanece, você não consegue resolver o sistema de airbag. Então, assim, qual que é o desafio? O desafio é que a Volvo não fornece isso, né? Você tem que começar a... Isso por causa do ano não fornece mais. É, e também você não tem tantos carros desses no Brasil que justificam um estoque disso. Exato. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que começar, você tem que rodar o mundo, ir para os países da Europa tentando achar. E aí, como a válvula de três vias, a gente achou na Polônia, por exemplo. Polônia. Só que a gente achou lá. Como é que isso sai... Falei, mano, eu nem sou de Apolônia, velho. Agora, como é que isso sai de lá e chega aqui? Esse é o problema. Você não tem... A logística, né? A logística é disso. Então, você tem que fazer isso chegar aos Estados Unidos para poder os Estados Unidos vir para cá. Então, assim... Essa é a complicação quando você não quer sucatear um carro como esse. Sim, exato. Você precisa achar e você precisa fazer do jeito certo com a habilidade de improvisar e achar as coisas, né? Porque... E aí, nesse sentido, é bom ser brasileiro porque a gente vai dar um jeito. O que... O jeitinho brasileiro só é ruim quando ele se torna uma gambiarra. Mas, quando ele é bom, você consegue improvisar, achar meios outros para fazer com que o carro fique bom. Por que ele está no cavalete agora? Porque tem umas partes embaixo que eu... A gente tirou, né? É. Então, ele está no cavalete só por... Estar arrumando ele, beleza. Mas, ele está bonito esse carro, né, mano? Claro, tá. Parece um abacate esse carro, ó. Eu tiro para arrumar. Quer ver, ó. Está descontado aí, ó. Porque, na verdade, ela vai aqui, ó. Ela vai nessa lateral aqui, onde tem a... Aqui. Ah, ele vai aqui a peça. Esse sensor, ele vai, ele vai aqui. E ele é um sensor que está junto do sistema aqui, que é a espuleta que arma o cinto. Ah, é aqui, então. Isso. Então, ele é do sistema de airbag. Aqui é o conector dele, ó. Sim, ó. Que vai aqui, né? Né? Então, esse sensor, ele vai aqui. Parte da carroceria, justamente para ver se há algum choque, uma batida, alguma coisa, um capotamento. Esse sensor, ele vai, então, trabalhar junto com o cinto para explodir aí, fazer o cinto. E aí, estoura o airbag, né? Isso. Então, assim, são uns... É um tipo de um desafio que se você... Se você não agarra... Ah, se você não agarra o carro para fazer, você não faz. E aí, você começa a deixar... Ah, deixa isso. Deixa uma luzinha, deixa isso. E o carro não fica ok. Não fica... Não fica... É, exatamente. Nosso desafio é deixar ele ok. Não está simples, não está fácil, mas é possível e a gente está fazendo isso. Você tem na frente dele um... 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 PV, né? Nossa. Esse é um Volvo de 51. Olha isso, gente. Está sendo restaurado aqui. Então, o que acontece? Esse é um carro colecionável, né? É. O V40, você não consegue... Tão poucos, então, são... Não são tão colecionáveis, assim. Então, é mais difícil de achar peça. Esse daqui, por exemplo, na Suécia, você encontra tudo desse carro. Ou seja, você encontra a peça desse, você encontra do outro. Impressionante. Agora, por quê? Porque esse carro também é um carro muito mais simples que aquele. Aquele ali, o V40, ele foi a transição da injeção eletrônica. Ah. Né? Então, ele tem muito mais eletrônica do início dessa transição. Esse aqui quase não tem nada de... Basicamente, é um carro que não tem quase nada de... Eletrônica não tem nada de elétrica, basicamente, que ele tem, né? Então, é isso que... Essas diferenças fazem com que um carro seja mais difícil, por mais novo que seja, de resolver do que um carro mais antigo. Então, a gente tá esperando chegar a peça da Polônia. Chegando, a gente... Que eu prometo achar no Google daqui a pouquinho. E chegando, é instalar a peça. E aí, a gente bota pra rodar. Bota pra rodar, testar, pra ver como que tá. Vamos trocar os pneus. E o desafio de, agora, achar essa outra peça do airbag. Por que que eu trouxe essa Volvo aqui? Jonathan, suidista aqui, que fica... Aqui é o quê? Brooklyn? Brooklyn. Aqui é o Brooklyn. É referência em Volvo no Brasil, cara. Qualquer Volvo... Por exemplo, a minha é uma V40. Essa aqui, qual que é? Essa aqui é uma SC100 2001. Ó, uma SC100 tá arrumando. Uma 850. Nossa, essa é maravilhosa. Cara, olha isso, gente. Tá super bacana, né? Nossa, e o que achou um negócio desse? Cara, esse daqui já tá raridade. O Egon ainda, que é uma... Que é uma perua, né? Super difícil achar. E vale uma nota pra quem é colecionador, né? Vale. E quem tem e não vende. Essa daqui é uma T5 Turbo ainda, né? Por essa roda, é uma T5 Turbo e tá muito inteira, né? Tá linda. Deixa você olhar, tá super bacana. XC60, S60, XC60, Pra comprar a Volvo, rapidão, qual que é o cuidado que a pessoa pode ter? Hoje, eu preciso comprar um Volvo, vai. E aí? Cara, precisa fazer uma avaliação pré-compra. Então, a avaliação pré-compra é quando o dono do carro já olhou o carro e falou, pô, gostei. Aí você agenda na Swedish, traz o carro, faz uma avaliação pré-compra aqui. A gente vai olhar a parte de motor, a parte de câmbio, a parte de suspensão, toda a parte eletrônica do carro. Vai fazer um laudo eletrônico com o sistema da Volvo, entrega o laudo e se tiver algum problema, o que a gente faz? A gente já faz um orçamento pra que você discuta com o vendedor o valor do orçamento e já fica o carro ok. Então, essa a gente chama de avaliação pré-compra. Cara, é essencial você fazer pra não entrar numa rascada. É porque, imagina você, comprar um Volvo, vai negociar o valor, aí tem algumas peças que tem que trocar. você já pode negociar o valor porque você tem que arrumar o carro. Na hora da compra, isso faz todo sentido. Muito mais sentido do que depois você começar a discutir com o dono do carro, que tem que arrumar, aí vai ter que talvez desfazer o negócio porque o valor ficou alto. Então, a avaliação pré-compra ela é importante. Hoje, na data de hoje, ela custa R$400, só que você... Só fazer desconto pra não tomar preju depois. Ela demora mais ou menos uns 40 minutos pra fazer e, cara, esse é o ponto que você faz uma avaliação dessa e você compra o carro tranquilo, bicho. Se você quiser comprar um carro ruim, inclusive, você até compra, mas você sabe que tá ruim. Você não tem surpresa. É, porque todo mundo fala assim, é caro manter um Volvo hoje, por exemplo? Cara, depende de qual a sua referência, né? Se você for comparar com Audi, BMW, Mercedes, cara, tá ali, papal. Agora, se você comprar com Toyota, Mas é outro carro. É outro carro. É outro carro totalmente. É outro mercado. Tamo junto. Valeu, mano. E quando ficar pronto, a gente vai fazer o teste, né? A gente faz essa, velho. Para, tô ansioso, velho. Nossa, a gente dá uma olhinha aqui. Ele dá risada, mas eu tô ansioso, cara. Porque é o seguinte, galera, esse carro, então, como eu falei no início desse vídeo, tem um propósito. Qual que é o propósito? Então, o propósito é exatamente ajudar as pessoas, cara, porque esse carro não faz o menor sentido ganhar dinheiro. Não esquece, desde o início nunca foi isso, cara. Eu nunca pegaria um carro desse, botaria a minha mão, vamos reformar, vamos fazer... Cara, eu nunca faria isso num carro desse, mas, como no início foi uma proposta legal e eu queria chegar nesse ponto e eu não poderia falar antes porque eu não sabia como ia ficar esse carro, por isso que eu não falei. Mas esse carro aqui vai ter um sentido. Eu vou pegar esse carro, eu vou pegar o dinheiro desse carro e ele vai para um fundo. Esse fundo vai ajudar as pessoas a, sei lá, retirarem os carros dos pátios que perderam, cara, trocar o pneu de quem precisa para não perder o carro, pô, o para-brisa quebrou, Edu, me ajuda. Vamos trocar o teu para-brisa. Então, o dinheiro desse carro eu vou destinar exatamente para fazer essa ação junto com vocês. Como que vai ser nos próximos vídeos. No próximo vídeo desse carro eu já vou ter tudo esquematizado como vai ser e é assim que vai ser. Então, essa Volvo V40 ano 2000 turbo com 70 mil quilômetros, cara, vai ser vendida, cara. Vamos fazer uma ação para vender esse carro também e o dinheiro a gente vai pegar para ajudar as pessoas, tá bom? Essa é a proposta desse canal e essa é a proposta desse carro, tá bom? Gostou? Deixa os comentários aqui, tamo junto e não esquece, se inscreve no canal, é nóis, tchau.